Música 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 Quem aqui não é analisado com o Ginefão ainda? Música 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 age Música Aí Música Música É desejar o espirito santo... Música 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 Eu quero se batizar agora, Senhor, me dá a língua, eu quero falar a língua, as línguas, eu vou andar, até três, o som de Deus vai descendo, se prepara agora, abra a boca para receber poder, abra a boca a igreja, começa a mandar, fogo pra cá, anda fogo pra cá, E os que estão aqui na frente estão recebendo, agora amarece, eu conto, se prepara, que a unção de Deus vai tomar, eu conto nós, que que corte acontecerá, é dois e não, ele vai embriagar você, Dois e novembro e cinco, o azeite vai descer, eu conto, bem, agora, embriaga, embriaga, batiza, fala em estrelador Solta, 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 sol Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui O azeite vai O pé da cor, pé da cor, pé da arai O azeite vai O azeite vai Pega Pega Isso Chá Chá Pega 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 O jogo pega no barquinho que funega, o jogo pega, mas o jogo vai pegar, o jogo pega no barquinho que funega O jogo pega, o jogo pega, o jogo pega Chega, 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 chega O jogo pega, o jogo pega, o jogo vai pegar, o jogo vai pegar, o jogo vai pegar, o jogo vai pegar Amém. Amém. Amém.